O programa visual na TV está de volta e eu tenho muito prazer de receber hoje Mariana Weber, Luciana Weber também aqui no nosso programa do Mundo, da Malu. Hoje a gente vai falar um pouquinho diferente, moda também, mas a gente vai contar da viagem que elas foram, acabaram de voltar de Nova York, né meninos, como que foi? Tava gostoso lá? Ai, tava uma delícia, Fran. Nossa, um calor enorme, mas Nova York é sempre Nova York, né? Não dá, eu acho o melhor lugar do mundo pras mulheres irem, o melhor roteiro pras amigas irem é pra Nova York. É, Lu, a gente tava comentando antes que era gostoso ir com as amigas, né? Maridão não tem muita paciência, namorado também não, né? É melhor ir com a amiga, cunhada. Nova York é pra ir só com a mulherada, porque lá tem muita loja pra ir, muita coisa legal pra ver e às vezes os homens não tem muita paciência. Compras, né? É, compras principalmente. Entrar na loja e não ter hora pra sair. Imagino, mas antes de falar dessa questão de compras, de passear em Nova York, vamos contar uma coisinha chata que aconteceu com a Mari lá, todo mundo acompanhou pelo blog, a gente até ficou meio apreensivo aqui também, perderam sua mala, foi isso, Mari? É verdade, eu cheguei em Nova York sem mala. Sem nada. Sem roupa, sem sapato, sem nada. Aconteceu assim, foi super chato, né? A gente viajou pela TAM e teve um probleminha do nosso voo saindo de Curitiba, que atrasou e tal. Perderam a conexão. A gente perdeu a conexão, né? Que era por outra companhia e acabamos sendo encaixados no voo da TAM. A gente chegou lá e a surpresa que eu tive é de não encontrar minha mala na esteira. E a Lu encontrou a dela, tava normal. Só a sua que desapareceu. Só a minha não apareceu. Aí eles me deram 50 dólares pra eu comprar, assim, o básico, né? Gente, o que é o básico da mulher é 50 dólares, né? E sem nada. Sem nada. Sem malcinha, sutilã, sem uma capixola, sem um shampoo, um condicionador, um sapato, sem nada. A sua sorte é que a irmã tava indo junto, então dava aquela maneira. Mas se você estivesse indo sozinha, já pensou? Assim, eu acabei atacando um pouquinho as roupas da Lu, né? Mas, assim, a nossa ideia também lá era fazer looks pro blog. Então, assim, eu levei várias peças da loja, da coleção nova, que estavam com etiquetas ainda, pra fotografar lá. Então, assim, foi tudo. Os meus sapatos, né? Agora, afinal, que tristeza, eu não tenho mais sapatos. Os meus sapatos preferidos. E normalmente, quando a gente faz mala pra viajar, a gente leva o que a gente tem. Claro, né? O que a gente mais gosta. Todas as minhas maquiagens, assim, eu sou super apegada. E foi tudo. E daí, Mari? Então, e daí, né? Agora já faz mais de 15 dias. Você já foi. Já fui, já voltei. Fora o estresse dos primeiros dias, com certeza. Não, todo o estresse. Olha, comprar chip internacional, porque eu tinha que ligar toda hora pra estar lá em Nova York. Então, é super, né? Um desgaste enorme. Eu tenho um problema no meu pé, que eu tenho inchado muito no pé. Eu uso a meia compressiva, tomo remédio. Tinha da mala. Tava tudo na mala. Assim, eu tenho... Eu sempre levo na bolsa, na mala de mão, pelo menos pra um ou dois dias. Porque se acontece alguma coisa... Tá na mala de mão. Eu sei de muita gente que aconteceu. E que assim, no outro dia a mala chegou. Mas a gente acha que nunca vai acontecer com a gente também, né? É, aquele negócio. A gente sempre acha que com a gente não vai acontecer. É com o outro que acontece com a gente não. E aí eu levei várias das minhas peças preferidas, né? Acabei usando algumas peças da Lu. Algumas até que não tem a ver muito com o meu look, né? Eu sei que teve até muita gente que comentou no look que eu fiz com um short e um sneakers que eu nunca tinha usado e que não combina comigo mesmo, né? E aí... Na Lu, mas na hora de comigo, né? Não, na necessidade, não tem o que fazer, né? Eu não consegui comprar a parte de baixo, calça. Não dá certo comigo, não deu certo. Sapato, eu comprei uma sapatilha, assim, que foi o que eu bati mesmo. E com respeito do ressarcimento da companhia, como é que ficou a sua história agora? Então, Fran, eu ainda não sei. Eles, o que me falam é que eles têm 30 dias pra me dar notícias da mala, né? E se não acharem, tem valor lá que eles me pagam. Mas, assim, um valor que não dá nem um terço do que eu tinha dentro da mala, né? E, além disso, teve todas as compras que eu fiz pra suprir a minha necessidade, né? Das coisas que eu precisava. Vamos falar agora um pouquinho de moda, então? Vamos falar o que estava em tendência lá em Nova York. A minerada deve estar curiosa, assim, pra saber se a gente está antenado realmente aqui na nossa cidade, no Brasil. Fran, nós estamos antenadíssimas aqui. Porque a gente viu muita coisa lá que a gente já está usando aqui. Então, o que continua lá, que a gente viu de diferente lá, está começando o inverno agora. Eles estão liquidando as peças de verão. Ótimo! Então, o que a gente via... A gente está começando o verão aqui. E lá, a gente viu muita peça em neon, que é o que já tem aqui. Aquela modelagem peplum também. Os vestidos, tops, saias, bastante. Estamparia também. Muita. Calça estampada, como eu e a Mari já estamos aqui na tendência. Aposto que elas vieram de Nova York, né? Não. Não, estamos na nova coleção da Linda Flor. Então, você pode ir lá na Linda Flor. Já tem também. Já tem, claro. E foi isso, assim. Muita camisa também colorida. A moda lá é muito legal. É muita loja bacana que a gente visitou, assim, igual eu estava te falando antes. Cada dia tinha roupa diferente. A gente ia no dia numa loja, no mesmo dia voltava lá. No outro dia voltava lá. Já estava tudo diferente. E estava tudo diferente, assim. É muito rápido lá. Mas nós estamos muito bem representadas aqui. Ai, que bom, né? Ó, viu, pessoal? Se vocês gostam de uma calça estampada, neon, agora no verão, nosso verão chegando. Tem na Linda Flor também, pessoal. Eu acompanhei ontem a inauguração ali da coleção nova de primavera, verão aí. Praticamente verão, né? É. Porque primavera já foi. E também tinha tudo lá na Linda Flor. Está linda a coleção. Meninas, vamos falar agora também do gostinho lá de Nova York, das farmácias, gente. Você pensa assim, ah, a mulher vai para o shopping, vai para aquelas lojas. Não, vamos na farmácia mesmo se divertir. É isso mesmo? É verdade, Fran. A gente ama as farmácias em Nova York. Tem a Duane, assim, que tem em todas as esquinas. Inclusive, tinha uma na esquina do nosso hotel, né? Então, assim, era passagem frequente. Todo dia a gente dava uma passadinha. E é uma farmácia que tem de tudo, né? Além do remédio, que a gente está acostumada, a farmácia, a parte de perfumaria deles é incrível, assim. E normalmente, quando a gente viaja, né? A gente entra nessas lojas e quer levar de tudo. Qual a dica que fica aí? A dica é sempre fazer uma lista antes de viajar. Lista do que você quer? A gente sempre faz. Lista do que você quer comprar, do que você realmente precisa. Porque se você não faz isso, você chega lá e fica perdida. Quer levar tudo. Eu via aquelas prateleiras cheias de coisa. Eu falava pra Mari e falava, meu Deus, meu Deus, eu quero comprar tudo. Mas daí... Isso é ser muito amigável. Sim, é amigável. Só que se você não se cuidar, você sai da farmácia tranquilo, gastando 200 dólares. Tranquilo. Porque você vai pegando tudo, você fica louca. Então, já via tudo, dava aquela... Ficava meio maluca na hora, já tirava minha lixinha da bolsa, era o pé no chão. Falava, não, preciso disso e disso e disso. A lista é muito útil nas suas horas. Então tem que fazer lixinha. Eu pedi pras meninas trazerem algumas coisinhas do que elas comprarem em Nova York. Porque todo mundo fica curioso, né? O blog bomba com as meninas perguntando, ai, pra que serve? O que você usa? Pro cabelo, maquiagem? Vamos mostrar um pouquinho das coisas aqui da Lu. Lu, vai explicando pra quem tá em casa o que é isso. É cheiroso, gente. Pena que televisão não tem cheiro. Porque é muito cheiroso. Esse é um esfoliante. Esfoliante. É de uma loja que vende só sabonetes, hidratantes e esfoliante também. E é uma loja bem diferente. Ela trabalha só com produtos naturais e... Já usou? Já. É magnífico. Na loja você já prova. Lá tem um lugar onde as vendedoras te pegam. Você já experimenta tudo na sua mão. Mas é pro corpo inteiro. Então, você primeiro lava lá com o sabonitinho deles. Daí passa o esfoliante. Passa mais um olhinho, um hidratante. Não tem como não comprar. Porque a mão... Fica, deixa macio. Nossa, muda totalmente a textura da pele. Fica uma delícia. É muito bom. Então, essa é uma dica do que você pode trazer de lá. Aqui tem um iluminador bronze. Agora o verão, aí também. Eu sou viciada nesses produtinhos. Tenho vários. E eu não posso ver porque eu já quero comprar. Tanto que o outro também é. Mas esse, ele é um pouquinho mais escuro. É da Sephora, que é uma loja bem legal que tem lá. Já tá vendendo até aqui no Brasil. Tem um site que vende. E ele tem brilho, hein? Ele tem um brilho. Ele brilha muito. Eu gosto de usar quando eu tô mais bronzeada, assim, na praia. Ou pra sair à noite. Ele fica muito lindo. É um spray? É um spray. Deixa a pele reluzindo, assim. Fica bem bonito. Ah, deixa bonitona pro verão, né? Aqui tem um body. É, esse é da Victoria's Secret, daí. Quem não compra a Victoria's Secret quando viaja, né? Todo mundo, né? Todo mundo, cheirinho. É muito cheiroso. Esse também é bem cheiroso. E esse eu peguei dica de uma outra blogueira, que é bem famosa, a Lala Hood, lá de São Paulo. E ela tinha falado desse, que também é um iluminador pro corpo, que ela gosta bastante. E daí... Também ilumina. É, também ilumina. E... Duas coisas, gente. Ótimo, nada, né? Só que esse é um pouco mais discreto que o outro, assim. Então eu achei bom que daí, às vezes, dá pra usar de dia também. Quando usa sai. Sim. No dia de... E esse aqui, ela tava me falando, foi uma super descoberta. Isso mesmo. Esse é um achado. Eu já tinha visto no blog de outras meninas que viajaram. Todo mundo sempre traz. Eu falei, não, eu tenho que trazer esse. Experimentar. É um condicionador pro cabelo. Hidrata muito. Três minutinhos só no cabelo. Já muda totalmente o cabelo. E o melhor de tudo, super baratinho, né? Quatro dólares. Nossa, gente. Na farmácia. Imagina. Quatro dólares. E faz milagre. Faz milagre. É muito bom. Foram só algumas coisas. O mínimo, né? É, eu acabei de não trazer as maquiagens pra mostrar, porque é muita coisa, eu trouxe os diferentes mesmo, assim, as coisas mais diferentes. Pois é. Vamos agora pra Mari, que também trouxe, gente. Vamos começar aqui com esse. É uma máscara. É uma máscara pro cabelo. Que me aparece no nosso hotel. Tava o Marco Antônio de Viagem. Muito chique, né, gente? E aí, a gente conversando com ele e tal, ele acabou dando a dica, depois ele postou a dica no Instagram também. Falei, ó, tem que experimentar, né? E claro, a gente tinha na frente do nosso hotel uma Cefra também, que é onde vende esse produto. Então, assim, outro paraíso, assim. Tava super cercado, assim. De paraíso. Cefra o nosso templo, assim, né? A gente adora. E aí, a gente foi lá, experimentou e tal, acabei comprando e realmente. É bom. É maravilhosa essa máscara. E muito chique, né? Olha, a carne de paparazzi lá. Não, mas realmente, ele foi super simpático com a gente também, aí a gente acabou aproveitando, pedindo mais riquinhas e tal, né? Vamos lá. Esse aqui é bem curioso, gente. Uma bolinha. Um bálsamo. É um bálsamo pra boca, pros lábios, né? Uma delícia hidrata e proteção solar também, também, a da farmácia. Olha lá, gente. O dia que você for viajar, se você nunca foi viajar pra fora, ou se você tá com a sua viagem programada, aí vai pra farmácia. Pega as dicas aqui das meninas, vai direto pra farmácia, que é o paraíso. Corre pra farmácia. E assim, cerca de 3 dólares, assim, vários sabores, de ser morango e tal. E é uma gracinha, linda, super fácil pra passar. Super bonitinho, né? Se ela tirasse da bolsa agora, você não ia dizer que era um bálsamo, né? Jamais, olha. Vamos pro próximo aqui. Coisas para as unhas. Coisas para as unhas. Alegria das manicures. Também. São esmaltes? Não, Fran. Na verdade, são assim. São bases, né? Esse aqui é uma base pra você passar antes do esmalte. Antes do esmalte. Antes do esmalte. Esse aqui é pra você passar depois, que passa o esmalte, pra dar um brilhinho e tal. Se você quer dar uma retocadinha no cantinho da unha que sai o esmalte, passa ele. Esse aqui é um removedor de cutículas. Também ele dá uma reduzida na cutícula. Então, quando você vai fazer a unha, antes de tirar a cutícula, passa. Em vez de colocar na água, você pode passar. Você não precisa deixar ele. Não, não precisa. Você passa ele e ele já amolece a cutícula. Amolece a cutícula, tira a cutícula e reduz a cutícula. E esse aqui, que assim, foi a grande novidade que a gente achou. Vamos mostrar. Esse não tinha em farmácia. Esse a gente acabou comprando em uma loja de produtos de beleza, de cabelo. Mas era uma loja dentro de um salão. É um alhinho que seca as unhas. Ele seca a unha. Seca o esmalte. Seca o esmalte da unha. Em dois minutinhos. Dois minutos. Já pensou assim? Nossa, isso é uma maravilha, hein? Isso é muito legal. Normalmente a gente faz a unha e já quer sair dirigindo. Já quer fazer alguma coisa. Estragou. Esse daqui você pinga, né? Você pinga duas gotinhas ali nele. E ele seca em dois minutinhos. De menor para a unha do pé também, né? Porque a unha do pé que é o mais complicado. Porque a da mão até você pode... Isso. Eu sou meio estabanada e já saio me batendo. Mas você não consegue ficar assim. Agora o pé, você quer colocar um sapato? Não consegue. Amassa mesmo horas depois. E o verno, normalmente as mulheres não fazem porque ficam com o pé roxinho. De tanto frio. Então essa aí é uma super dica. Super dica. E esse famosíssimo. É, esse né? Todo mundo acho que já conhece. Já conhece. Que é o morrocão. Muito bom. Excelente conhecido aí. Você não encontra fácil. Isso eu estava conversando com a Mari. Tem certos lugares para encontrar. Eu quando viajei não encontrei. Essa você não encontrou em farmácia lá. Esse tem sempre na Ritz. E a gente encontrou no mesmo salão de beleza que eu comprei o secadorzinho de esmalte. Com preço melhor também. Então assim, ele é mais chatinho de achar. Mas é muito bom. A gente trouxe várias encomendas desse para as minhas e tal. Eu tinha pedido também a minha comenda. É, devia ter pedido. Devia ter pedido. Não consegui comprar e eu fiquei sem agora. Vamos falar um pouquinho agora também do hotel. Assim, dos passeios lá. O que é legal. O que as pessoas que vão pela primeira vez devem cuidar com o seu hotel e aproveitar também. Fran, olha, a gente sempre pesquisa, né? Essa foi a quarta vez que eu fui. Então assim, já foi... Ela não gosta de mamar. Não, é, a gente quase não gosta. Se eu pudesse ir, eu acho que ia todo ano, a cada seis meses, porque eu amo aquela cidade. Então assim, a gente já ficou em alguns hotéis, né? E dessa vez a gente ficou num hotel boutique, que é o Hudson, que é na 58, perto da 8ª, pertinho do Central Park. Assim, um custo-benefício ótimo. Eu reservei pelo site, por aquele booking. Foi super tranquilo. Tudo certinho quando chegou lá. Tudo certinho. E a gente se surpreendeu muito. O hotel era bom. O hotel era muito legal. A gente vai mostrar as fotos aí, enquanto a gente vai conversando. A porta dele é duas escaras rolantes. Assim, uma sobe, outra desce e tal. E aí, né? A gente subiu com as malas ali. O lobby do hotel é maravilhoso. Os quartos são pequenos, né? Mas assim, em Nova York a gente não quer ficar, né? Não quer ficar no quarto. Não quer ficar no quarto. Imagina. Aí tem um espaço pro café da manhã, que é lindo. Tem um terraço com bar, que é maravilhoso. Depois o próprio marco-dono de viagem contou pra gente que lá tinha uma boate, estava fechada em reforma. Que foi onde a Nomi Campbell deu aquele escândalo com paparazzi, que a Britney Spears tirou a blusa. Então assim, é super basalado o hotel. E a gente adorou. E a localização dele era perfeita, né? O metrô na porta do hotel. Isso também facilita, né? Com certeza. E assim, a gente só anda de metrô e a pé. A gente não pega táxi. Os taxistas lá em Nova York estão terríveis, né? Super mal educados e tal. Então assim, a gente se vira super bem assim, de ir sozinha. Conta aí dos passeios, Lu. Pra onde vocês andaram? O que você recomenda pra quem tá indo a primeira vez, conhecer? Antes de ir, a gente dividiu a ilha inteira no mapa com os bairros. Então nós gostaríamos de ir, as lojas que nós queríamos conhecer. Então conseguimos encaixar cada dia uma coisa pra ficar bem organizada. Isso é legal. Pra pessoa fazer um roteiro, né? Nós fizemos um planejamento, assim, pra dar tempo de conhecer tudo. Porque às vezes você coloca um monte de dica perdida e não vê onde é que é. E você acaba não visitando. Então a gente separou por bairros. Vocês ficaram quantos dias pra quem tem casa? Acho que oito dias. Oito dias. E eu vou aproveitar bastante, porque a gente ficou só lá. Então a gente, dessa vez, não quis fazer muito passeio turístico. Porque como a gente já conhecia, então não fomos em museu. Essas coisas assim que é bem legal. Quem nunca foi de Estátua Liberdade também. Mas a gente, nós fomos no memorial do nove de setembro. E, nossa, muito bonito. A gente ficou bem emocionada, assim, com a homenagem que eles fizeram. Uma coisa muito chocante, assim. Uma energia, um negócio bem pesado. E daí a gente passeou pela Wall Street. O Sorro, que é um bairro que a gente gosta muito. Que é um bairro bem moderno, assim, bem diferente. Não tem tanto turista, assim. E tem umas lojas muito legais. É super badalado. Lá que você vê, assim, o pessoal que gosta de moda. A rua é um desfile, assim, sabe? Eu gosto de ficar só observando o que as pessoas estão usando. É bem bacana. Isso é bacana. Aí uma tendência que eu vi super legal, que tá vindo pra cá agora. Que as meninas não estavam usando muito. São shorts, jeans customizados, assim. Com tie-dye, rasgado. Lá elas usam demais isso. E agora... Cores também. E tá vindo pra cá agora também tudo que elas estão usando lá já. E tem outra coisa muito legal, que é o Woodbury, que é a maltlete lá. Que a gente sempre vai. E dessa vez, assim, tava especial para os homens e para as crianças. Homens valem a pena. Vale muito a pena. Olha, meu marido já foi lá uma vez. Que não é consumista, não gosta muito de comprar. E eu tava falando assim, é muito barato! Ele voltava e comprava mais. Tanto que as encomendas... Ele ganhou vários presentinhos. Ele fez várias encomendas dessa vez. E alguns presentinhos também, surpresa. Ah, que bacana. E vale muito a pena. Assim, pra criança também. Pra filhos das minhas amigas. Trouxe muita coisa legal. Nossa, a gente teria muitas dicas aí pra passar pro pessoal de casa. Mas a gente deu uma explanada aí pra você que tá pensando em viajar. Você vai conhecer um pouquinho. Vamos falar de uma outra coisinha agora também. Lançamento, novo blog. E aí, meninas, acredito que estão muito felizes com isso. Conta um pouquinho. Então, o novo blog já tá no ar, né? Essa semana já tá no ar. E é uma coisa que a gente queria muito. Dar uma mudada. Ele tá bem mais moderno. Tá diferente. Mais interativo, assim. Tá a cara de vocês. É a nossa cara. A nossa cara. Tô bem feliz com ele, assim. Imagina. Casa nova. E o endereço continua o mesmo. O endereço. Malu.com.br Isso. Então, acessa lá. Se você não conheceu ainda o novo blog das meninas, acessa o Mundo. Malu.com.br Quero agradecer muito a participação de vocês. Muito obrigada, meninas. Obrigada a vocês. Imagina. E lá no blog também tem o Diário de Nova York, né? Que todos os dias a Lu chegava cansada. Eu deitava, já tava dormindo. A Lu ficava lá no computador colocando todos os posts no ar. Isso dá trabalho, né? Então, às vezes, um diário de todos os dias. Fante. E é legal pra quem quiser, né? Tá pretendendo viajar pra lá. Dá uma olhadinha nesses posts. Tem várias dicas. Qualquer dúvida, me manda e-mail. Liga pra gente. A gente tá super à disposição. Pra dar várias dicas de lá. Bem bacana. Bem isso. Então, fica aí as dicas das meninas e também no blog delas. Entra lá. Nova York Viagens que você vai conhecer um pouquinho mais. A gente vai pra um breve intervalo em volta já já. Não sai daí.